O valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Nós, juntos aqui, para escutarmos a interpelação amorosa de Deus que nos vem por sua palavra, compartilho com seu coração, congregados ao redor da amada Mãe Maria, aquela que é exemplar na escuta e na obediência da palavra, que a difusão da palavra de Deus não pode deixar de reforçar a consolidação do respeito aos direitos humanos de cada pessoa. Não escutamos a palavra de Deus simplesmente como uma comodidade. Não simplesmente como um conforto individual. A escuta da palavra de Deus é uma acolhida da interpelação amorosa que Deus nos faz para nos comprometer, qualificando a nossa cidadania. E uma cidadania qualificada é uma cidadania de quem a vive comprometido com o bem, com a verdade e com a justiça. Dentre os numerosos âmbitos de compromisso nossos, é recomendável a prioridade da promoção da reconciliação e da paz. Nós escutamos a palavra de Deus para que sejamos embaixadores da reconciliação e construtores da paz. No contexto atual, é grande a necessidade de descobrir esta palavra santa de Deus como fonte de reconciliação e de paz, porque nela Deus reconcilia em si todas as coisas. É por isso que Cristo é a nossa paz, aquele que derruba os muros de divisão. Ao acolher a palavra santa de Deus, nós nos estabelecemos em Cristo e com Ele derrubamos os muros. E são muitos os muros. Por isso mesmo, cenários de discriminação, de exclusão social, de corrupção e de manipulação. Com a força da palavra acolhida amorosamente, nós nos tornamos instrumentos de grandes transformações no nosso mundo. Vamos fazer esta experiência, por graça de Deus, escutando agora esta palavra que nos interpela. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então Ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os e partiram para outro povoado. Amado irmão, amada irmã, o evangelista Lucas, nesta passagem do capítulo 9, mostra o início da grande viagem de Jesus para Jerusalém. Seu destino, o lugar onde se dá o ápice da sua revelação amorosa, na obediência a Deus, o seu Pai, que o envia como Filho, Salvador do mundo, e pede dele o sacrifício e a oferta da sua própria vida. Era o tempo de Jesus ser levado para o céu. Ser levado para o céu pela aliança que ele estabelece no coração da humanidade, entre o povo de Deus e o seu Deus. Uma aliança selada no seu sangue. Na decisão firme de partir para Jerusalém, Jesus assume com amor a obediência à vontade do seu Pai. Vai a caminho. Vai a caminho e manda à sua frente aqueles que a caminho se puseram para um povoado dos samaritanos, pedindo hospedagem para ele. Ali estavam os samaritanos, que não se entendem com os judeus naquele contexto cultural e histórico. Por isso não o receberam, porque Jesus estava exatamente caminhando para Jerusalém, recordemos-nos, havia uma disputa onde é que se adora de verdade, em Jerusalém ou no Monte Garizim dos samaritanos. Lembremos-nos que o Senhor diz que nós somos chamados a aprender a adorar em espírito e em verdade. Os samaritanos não receberam Jesus por preconceito. Preconceito gera preconceito. Preconceito gera preconceito. Tiago e João preconceituosamente querem uma solução inadequada e dizem ao Senhor, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Foram repreendidos. Preconceito e discriminação não se resolvem com preconceito e com discriminação. O Senhor respeita o limite da compreensão e a estreiteza da atitude dos samaritanos. Chama os seus discípulos a compreenderem que é preciso dar uma resposta diferente, diferente do preconceito, diferente da discriminação. Hoje, de modo especial, eu quero lembrar, ao falar, na perspectiva do que o Senhor ensina aos discípulos, o admirável discípulo que hoje na igreja toda nós celebramos, São Vicente de Paulo. Ele que viveu uma experiência profunda de superar preconceitos, de substituir critérios que delimitavam o seu caminho e orientavam o rumo de sua vida. São Vicente se torna o grande amigo e defensor dos pobres, uma referência fundamental na nossa vida social e no nosso compromisso de fé. Por isso, ele mesmo, que queria um dia ser rico, se tornou o grande amigo e defensor dos pobres. Assim ajudou os seus seguidores e deixa-nos como herança que é preciso compreender a centralidade dos pobres na consideração da nossa vida, na organização da sociedade e no serviço que a nossa igreja presta. Por isso, ele mesmo ensinava, não temos de avaliar os pobres por suas roupas e aspecto, nem pelos dotes de espírito que pareçam ter. Com frequência, comenta São Vicente, são ignorantes e curtos de inteligência, mas muito pelo contrário, se considerardes os pobres à luz da fé, então percebereis que estão no lugar do Filho de Deus que escolheu ser pobre. De fato, no sofrimento de Cristo, embora quase perdesse a aparência humana, loucura para gentios, escândalo para judeus, Jesus apresentou-se como o evangelizador dos pobres. E ele mesmo diz, tomando o profeta Isaías na sinagoga, quando diz, enviou-me para evangelizar os pobres. Termino com o conselho precioso de São Vicente, para fazer nascer em nós uma sensibilidade nova. Devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo e imitar aquilo que ele fez. Ter cuidado pelos indigentes, consolá-los, auxiliá-los, dar-lhes valor. Cristo quis nascer pobre, escolheu pobres para seus discípulos, fez-se servo dos pobres e, de tal forma, quis participar da condição deles que declarou ser feito ou dito a ele, mesmo tudo quanto de bom ou de mal se fizesse ou dissesse aos pobres. Deus ama os pobres, também ama aqueles que os amam. Peçamos a graça de Deus de amar os pobres. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor.